Em 2010, a TV Serra Dourada foi pioneira ao lançar o canal do YouTube aqui em Goiás. A partir daí, todas as reportagens do Jornal do Meio Dia, Jornal Serra Dourada, passaram a ser postadas na internet, disponibilizando ainda mais o acesso à informação para o nosso telespectador. Hoje o canal já tem quase 270 milhões de visualizações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho